Em tempos de crise, o programa Bahia Motor vai trazer pra você, hoje, dicas de como economizar combustível. Fique de olho na reportagem, hein? Com o preço do combustível sempre subindo, é importante saber formas de economizar. O seu carro anda consumindo muito? Então vem com a gente que a Blitz do Bahia Motor de hoje é sobre os fatores que influenciam nesse consumo. E quem vai dar todas as dicas de como economizar combustível é o consultor de mecânica, Cláudio Carneiro. Então, Cláudio, a economia já começa na hora de ligar o carro. Com certeza, Ju. Hoje, quando você funciona o carro pela manhã, você tem que funcionar ele e deixar que o motor lubrifique, porque o óleo está todo assentado no cárter. Então, ele tem que preencher todas as suas vias pra você começar a fazer uma aceleração devida e sair. Bota a primeira marcha e sair. Se isso não acontece, as partículas e os componentes que estão dentro do motor, eles começam a bater ferro com ferro. E isso você diminui a vida útil do seu motor. Uma atitude que faz a diferença é a troca de marcha na hora certa. Andar com giro alto aumenta o consumo, não é verdade? Com certeza, porque hoje, quando você coloca a primeira e você sai, ele tem um giro, que você vai até determinado giro e coloca a segunda. Então, é muito importante que você fique atento a essa situação. Tipo assim, no dia a dia se torna uma coisa prática, mas pra quem é principiante, que está aprendendo a dirigir, que tem pouco tempo de carteira, ele tende a ter um consumo de combustível maior, justamente porque não troca a marcha no momento certo. No trânsito é muito comum acelerar, parar, acelerar, parar. Como economizar combustível nessa situação? Nesse momento, quando você chega no trânsito, é melhor que você coloque ele em ponto morto e tire o pé da embreagem e puxe o freio de mão. Aí você consegue economizar mais um pouco, porque fora o tráfego, você não vai conseguir economizar tanto. Isso é impossível. O tráfego hoje, você usa muito primeira e segunda. Então, quando estiver nessa situação, você coloca no ponto morto, puxa a trava de mão. O trânsito anda, você coloca a primeira e sai novamente. E a famosa banguela? Não aconselho. Isso é um mito muito falso e perigoso. Hoje, já teve casos, acidentes muito grandes. Por quê? A partir do momento que você faz uma banguela, o carro, em determinado momento, ele corta o combustível e se desliga automaticamente. Nesse momento, toda a parte funcional do veículo, como freio e tal, ele deixa de funcionar. A partir desse momento, você fica sem freio e você fica numa situação desesperadora. E o carro, muitas vezes, não quer pegar. Entendeu? Então, eu não aconselho isso em hipótese alguma. É melhor você descer com o seu carro em marcha engrenada, ou primeira, ou segunda, ou terceira, o que quer que seja, mas faça da forma correta. O peso extra do carro também influencia nesse consumo? Com certeza. Se o carro hoje, ele tem um peso normal e você coloca peso e anda constantemente com peso excessivo no veículo, ele vai aumentar o consumo de combustível, sim. Bom, o ar-condicionado, ele já é conhecido por aumentar 15% o consumo do combustível, mas os vidros abertos, eles também podem ser os vilões. Com certeza, porque o vidro aberto, ele começa a entrar uma corrente de ar muito grande dentro do veículo e pesa o veículo. Quando, na verdade, ele poderia, o ar, ser cortado, ele não corta, ele enche o carro de ar e, automaticamente, ele dá mais peso ao carro. Às vezes, a gente não percebe, mas é o que acontece. Ele aumenta o consumo de combustível, sim. E os pneus, eles influenciam em quê? Veja só, se você anda com pneus desbalanceados, o veículo desalinhado, tudo isso também contribui para um aumento de consumo de combustível. Adequadamente, você tem que estar com ele em dias, fazer a sua manutenção preventiva, principalmente da parte de alinhamento, balanceamento, calibrar sempre os pneus, pelo menos uma vez por semana. Porque você nunca sabe quando foi que você passou em um prego e aí seu pneu começa a murchar aos pouquinhos e você não percebe. O peso desse pneu murcho, ele aumenta ainda mais o consumo de combustível do seu carro. Aqui é um veículo, 1.0. Ele tem cabos de velas e tem as velas. Tudo isso aqui tem prazo de validade. Os cabos, a partir do momento que ele tem uns eletrodos aqui dentro, ele costuma desgastar. Na média de 40 mil quilômetros, você já tem que começar a trocar, pensar em trocar esses cabos. As velas, ao contrário disso, elas tem que ser trocadas e tem um prazo de validade. Cabos e velas. Os cabos, quando chegam a 40 mil quilômetros, ele tem que pensar em ser trocadas. E as velas, você tem que trocar a cada 20 mil quilômetros. Elas tem que ser verificadas e trocadas. Porque justamente ela faz aumentar e muito o consumo do carro. E isso é indicado no manual do proprietário. Todo carro tem a sua especificação. Além do mais, existem também os filtros que também contribuem para que o consumo do carro seja excedido. Filtro de combustível, filtro de ar, tudo isso também influencia para que você tenha um consumo de combustível muito grande. Então, por isso, eu recomendo. A manutenção preventiva tem que ter constantemente. Não deixa para a última hora, que na última hora ele pode ficar caro. Então, é sempre bom, quando for fazer uma troca de óleo, que é periódica, fazer um alinhamento, pede para fazer uma verificação, pede para verificar como é que estão os freios, verificar como é que está o alinhamento, o balanceamento, os filtros. Porque num momento desse, você identifica que está ruim e tem que ser trocado. Aí você garante uma economia no bolso. E na hora de escolher o combustível, como se sabe se a gente utilizou um combustível adulterado? Veja só, existe hoje alguns mecanismos no seu carro que ele indica, a partir de após o abastecimento, tem uma luz indicadora no painel que ela pode acender. Chama-se luz de anomalia. Essa lâmpada, ela identifica se o seu carro, após você ter colocado o combustível, ela acender, possivelmente foi o combustível que está com alguma certa adulteração ou o módulo ainda não fez o reconhecimento. Mas é muito complicado você fazer essa identificação. Isso só se você pedir uma pola no posto, que é um material que eles têm, para fazer uma medição para ver se ele tem a mistura dos aditivos que estão dentro do padrão. Fora isso, você não tem como saber. Manutenção preventiva é essencial? Em todos os momentos. Eu digo sempre que um veículo, ele é igual a nossa vida pessoal. Uma vez por ano a gente faz a nossa manutenção preventiva. Vai no médico, faz exames e tal. A mesma coisa é o carro. O carro, ele tem que ter manutenção preventiva, porque senão o barato sai caro. Você não faz porque acha que não tem problemas, mas os problemas estão aparentes e você não enxerga. E aquilo ali vai te dar um prejuízo no futuro. Isso tem que ter. E aí E aí E aí E aí E aí